Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Hoje nós vamos dar continuação aos nossos atalhos de teclado, na última aula nós paramos na letra Z, então vamos dar seguimento com mais alguns comandos e vamos finalizar esse tema. Essa aula vai ser curta, tem bem poucos comandos ainda para a gente ver, então ela vai ser bem curta essa aula. Então vamos lá, como a gente parou no comando Z na aula passada, a gente vai dar continuação com as letras juntas, agora que são comandos de dois ou mais botões. Então, para o nosso primeiro comando de hoje, vamos ver o botão, os botões Alt e C. O que que o Alt e C não? O Alt e o A. Como eu disse, essa lista ela está em ordem alfabética, tá bom? Então vamos lá, Alt e A. O que que o Alt e A faz? Ele ativa a animação. Reparem aqui, na timeline, o ponteiro se mexendo, quer dizer que a animação está rolando, está sendo executada. Então o Alt e A, ele faz isso, tá? Ele ativa essa animação aqui. Aperte o Esc aí para parar a animação. Então, vamos para o nosso próximo comando aqui. Deixa eu só dar o Ctrl Z que eu tinha mexido aqui no texto. Então, vamos lá. Nosso próximo comando é o Alt e C. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui o 3D do meu texto. Está vendo? E vou pressionar Alt e C. O que que esse Alt e C faz, pessoal? Deixa eu botar no modo objeto. Está aqui, Alt e C. Ele ativa o converter, né? Ele vai converter aquele texto, né? Que ele está em curva, certo? Em objeto. Tá bom? Então ele faz essa conversão aí. Tá? Ele é muito útil para quando a gente estiver trabalhando com texto, tá bom? Quando a gente estiver por fazer a animação com texto, tá? Ele vai ser muito bom aí para trabalharmos com texto, tá bom? Então, o Alt e C, ele faz essa conversão, tá bom? Então, no modo objeto, ele converte o texto para malha ou converte a malha para texto, tá? Então, é um desses dois, ó. Está vendo? E aqui está uma outra descrição também, ó. Ele faz conversão para mecha, para meta, surf, texto, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo comando. Deixa eu tirar aqui a seleção. O texto, pessoal, não dá para ver direito porque ele está... Está aqui embaixo escondido, tá bom? Então, ele está na mesma cor, né? Então, vamos lá. Ele é curva ainda, não é uma malha. Nosso próximo comando é o botão Alt e M. O que esse Alt e M faz, pessoal? Deixa eu... Eu vou selecionar aqui esse plano que está no alto. Tá? Vou entrar aqui no modo de edição. Vou selecionar o modo de vértice. Não, assim é melhor. Não. Aqui, ó. Vou selecionar esses dois vértices. Está vendo? E vou apertar Alt e M. O que ele vai... Ele abre aqui o menu Merge. Né? Então, ele tem uma série de opções, ó. Para o primeiro, para o último, para o centro, para o cursor e o colapso. Tá? São as conversões. Então, vou botar aqui, ó. Para o primeiro. Então, o que ele faz, ó. Ele eliminou um vértice. Tá? Vou dar o Ctrl Z aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Selecionei esse primeiro e depois esse. Está vendo? Então, ele vai selecionar para o primeiro que eu escolher. Ó. Vou fazer o contrário. Selecionar esse primeiro e depois esse. Vou dar o Alt e M. Ó. Para o primeiro que eu selecionei. Para o último. Para o centro. Para o cursor 3D. Tá bom? Então, ó. Vou botar aqui. Para o último. Viu? Ele selecionou para aquele último que eu deixei lá. Tá? Então, deixa eu tirar aqui a seleção. Então. Vamos lá. Nosso próximo comando é o Alt Z. Alt Z. Tá, pessoal? Então, ó. Vou botar aqui, ó. Alt Z. Tá vendo? O que o Alt Z faz? Ele ativa o modo texturizado. E o modo sólido. Tá vendo? Sólido. Texturizado. Ou eu clico aqui, ó. Nos modos de shading, ó. Ó. Renderizado. Texturizado. Sólido. Wireframe. E. Bolding Box. Tá? Então, ó. Texture. Ou renderizado. O renderizado, ele demora. Tá, gente? Porque, ó. Ele vai trabalhando em tempo real, ó. Mas, para isso, precisa de uma máquina bem potente. Já está fazendo isso com uma velocidade boa. Tá? Então, reparem que... É bem lento para fazer isso, tá, gente? No renderizado. Então, não é bom. Pelo menos, para mim, a máquina não é bom estar usando esse modo, tá? Então, ó. Ou sólido. Diferença. Tá vendo? Texturizado. Também, ó. Fica tranquilo. Tá vendo? Aquele quadradinho que eu havia pintado antes, ó. Lembra quando a gente usou o pincel? Tá bom? Então, o Altz, ele faz esse atalho aqui. Entre sólido e o texturizado. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos para os atalhos. Alt, Ctrl e P. Bom, esse Ctrl, Alt e P. Deixa eu selecionar aqui. Esse é o objeto. Então, quando eu dou, ó. Ctrl, Alt, P. O que ele fez? Aparentemente, ele não fez nada. Deixa eu entrar no modo de edição. Ctrl, Alt, P. Ele diz aqui que deu um erro, ó. Tá vendo? E eu só posso fazer isso com objetos em grupo. Tá? Com referências de objetos em grupo. Então, nada mais é do que o seguinte. Isso aqui, ele para a relação de parentesco. Como assim? Por exemplo, eu posso determinar quem vai ser o pai, o filho e assim por diante. Então, se eu escolher aqui, ó. O cone primeiro, ele vai ser o pai. Depois, eu escolho isso aqui, vai ser o filho. Tá? E assim por diante. Então, ele vai seguindo esse raciocínio. Então, ele elimina, ele para esse grau de parentesco quando está em grupo. Tá? Então, como aqui os objetos estão únicos, então, não vai acontecer nada. Tá? Mas ele faz isso. Ele rompe. Ele cria ou rompe a relação de parentesco. Pai e filho. Tá? Com o Shift selecionado, selecione primeiro o pai, o filho e depois o pai. Tá? Para desfazer, é só apertar, nossa, quase que não sai o apertar, hein? Apertar, é, Ctrl P, né? Para ele repetir o processo. Tá? Sem segurar o Alt e o P. Tá bom? Então, o Ctrl Alt P faz isso. Ele rompe a relação de parentesco, pai e filho. Tá? Então, vamos para o próximo aí. O próximo, nós vamos ver aqui o Ctrl E. Tá? Vamos ver o que o Ctrl E faz. Vou dar aqui, ó. Ctrl E. No modo de edição, ele não fez nada. Vou entrar no modo objeto, para dizer. No modo edição, vamos ver. O Ctrl E. Ele abriu o menu Add, tá vendo? Onde eu posso fazer algumas opções aqui, ó. Fazer fácil a aresta, subdividir, tá vendo? Criar a Edge. Marcar, marketing, é, costura. Tá bom? Marque sim. É, costura. Simplesmente costura, tá? Que é para quando a gente for texturizar um objeto. É bom a gente fazer a costura do objeto, pra depois fazer a textura, tá? Pra ficar mais fácil. Tá bom? Então, ele vai fazer isso aqui. Ele abre esse menu. Eu ainda não usei muito desses menus aqui, tá, pessoal? Usei poucos aqui. Mas isso varia muito de acordo com a necessidade aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo objeto. Vou entrar aqui no modo de objeto. Nosso próximo comando, ó. Eu estou meio lento hoje, pessoal. Eu acho que eu estou dormindo ainda. Então, vamos lá. O nosso próximo comando é o Ctrl J. O que o Ctrl J faz? Eu clico em um objeto. Seguro o Shift. Clico em outro, né? Pra selecionar mais de um objeto. E dou aqui, ó. Ctrl J. O que o Ctrl J fez? Ele uniu esses três objetos aqui, ó. Então, toda vez que eu mexer, esses três objetos aqui, ó. Vão se mexer juntos. Tá vendo? Porque eu fiz eles serem uma única coisa só. Tá vendo? Então, não importa qual que eu selecione, vai ser sempre uma única coisa. Mesmo tendo três ou mais objetos, ó. Tá vendo? Então, o Ctrl J, ele faz a união de objetos, tá? Então, deixa eu dar o Ctrl Z. Deixa eu dar o Ctrl Z pra ele voltar aqui pra onde estava. Acho que mais um. Aí. Então, vamos lá. Agora. Vamos pro nosso comando Ctrl I L. O que o Ctrl L faz, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse cilindro aqui. Vou entrar no modo de... No modo de edição. Vou selecionar aqui, ó. Arestas. Não, preciso de um que tenha mais. Pera aí. Deixa eu selecionar aqui o TORUS mesmo. Então, TORUS. Isso que vocês viram, hein, pessoal. NumBpad período. Tá? É a vírgula. O que a vírgula faz? Eu seleciono um objeto. Aperto a vírgula. O foco vai pra aquele objeto lá. Tá? Então, é muito útil pra quando você estiver fazendo trabalho complicado. Que tenha muitos pontos assim, ó. Tá vendo? Que você aperta a vírgula. Ele vai pra lá. Foca onde está selecionado. Tá vendo? Então, a vírgula faz isso aí. A vírgula do teclado numérico, tá? O teclado da calculadora aí. Tá? Nessa parte numérica aí. Essa vírgula aí. Então, o nosso próximo comando é o Ctrl L. Tá? O que ele vai fazer? O Ctrl L. Ele vai selecionar. Todo o objeto a partir de uma seleção. Tá vendo? Ó. Eu selecionei um ponto. Aperto. Ctrl L. Ele selecionou todo o objeto pra mim. Tá vendo? Então, ó. É muito útil esse comando aqui, ó. Ctrl L. Tá vendo? Ele faz a seleção todinha do objeto aí. Tá bom? Então, beleza. Agora, pessoal. Vamos fazer o seguinte. É. Vamos ver. Segurei Ctrl. E seta pro lado direito aí. Vamos ver o que que ele faz, ó. Ctrl. Seta pro lado direito. Então, ele fez o que? Ele abriu o menu de lógica. Certo? Os controladores pra da Game Engine. Repare aqui, ó. No menu, na visão, ó. Tá vendo? Game lógica. Ele abriu o padrão de jogo aqui. Tá bom? Tá? Então, você pode clicar aqui, ó. Você pode escolher, ó. Manualmente. Tá vendo? Animação. É. 3D View completa, tá? A tela inteira. Animação. Composição. Padrão, que é o default. Game lógica. É. Motion Track. Scripting. UV Editor. E Video Editor. Tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó. Padrão, ó. Default. Né? Que é o padrão que a gente tava utilizando aqui. Tá vendo? Então, o Ctrl faz isso. Ctrl e o seta pra direita. Tá? Ele faz isso. Então, pessoal. Nosso próximo comando é o Shift, né? O Shift, pessoal. Ele serve pra muitas coisas, tá? Mas a função raiz dele, né? Aquela principal, né? É a seleção de várias coisas. Por exemplo, eu seleciono aqui um vértice em qualquer lugar que seja. Seguro o Shift, ele vai adicionando a seleção, ó. Tá vendo? Ele vai adicionando seleção. Então, o Shift, né? Como ele... Isso daí é básico em qualquer programa, tá? O Shift, ele é feito pra adicionar seleção, ó. Tá vendo? Então, ó. É basicamente isso. Ele é feito pra combinação, né? Eu seguro o Shift. Vou clicando onde eu quero, né? E vou selecionando os pontos que eu preciso. Tá bom? Então, o Shift faz isso aí, tá bom? Só o Shift. Quando eu aperto ele aqui, pessoal, o Shift, ele não aparece aqui na 3D View, tá? Aqui no meu... No meu display, tá? Ó, eu tô apertando ele, ele não aparece. Tá vendo? Só se eu segurar ele por muito tempo. Tá vendo? Aí ele pergunta se eu quero cancelar esse botão. O Ctrl, depois que eu seguro por muito tempo. Tá bom? Então, ó. O Shift, ó. Ele é feito pra movimentar também aqui, ó. Você segura o Shift e você movimenta o objeto, tá? Sem dar zoom. Quando eu rolo o scroll do mouse, eu dou zoom, eu tiro o zoom. Tá vendo? Se eu segurar o Shift, ó. Eu subo ou desço o objeto, tá? Então, ele é muito útil pra movimentar, ó. Tá vendo? Às vezes você precisa movimentar um objeto que tá difícil a posição dele. Você vai arrastando aqui toda a tela, ó. Até você conseguir um ângulo bom, ó. Tá vendo? Eu posso dar zoom. E vou movimentando, tá bom? Segurando o Shift. Ele só não aparece aqui. Tá? Mas eu tô segurando o Shift, ó. Scroll do mouse. Tô movimentando o objeto. Tá bom? Então, ele é bem útil pra isso também. Então, deixa eu tirar a seleção aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a seleção. Nosso próximo comando é o Shift A. O que o Shift A faz, pessoal? É, a partir do Blender 2.68, 67, se não me falha a memória, 67, 68. O Shift A, ele adiciona um objeto, ó. Shift A, ele abre esse menu ADD aqui. Tá bom? Aí, eu posso escolher aqui, ó. Um objeto qualquer e adicionar aqui no meu ambiente 3D, ó. Tá vendo? Aí, eu posso tá fazendo isso aqui. Tá? Antes, até a versão 2.49, a gente apertava barra de espaço. E adicionava os objetos a partir do barra de espaço. Tá? E a partir da versão 2.67, 68, passou a ser o Shift A. Tá bom? E o barra de espaço pra gente poder adicionar uma outra série de ferramentas. Tá bom? Então, Shift A, ele abre o menu de adição, né, de objeto. Ou então, você vem aqui, ó. ADD, tá, ó. E adiciona um objeto, tá vendo? Um texto, material, tá vendo? Então, você pode tá fazendo isso a partir daqui. Tá? Ó, todos os objetos, ó. E o atalho é o Shift A. Então, vamos lá. Aí, o nosso próximo comando é o Shift C. O que o que o Shift C faz? Deixa eu só tirar a seleção, ó. Vou apertar Shift C. O que que ele fez? Ó. Ele posiciona o meu cursor 3D. Tá vendo? É... No centro. Então, se eu clicar aqui, ó. Shift A, adicionar aqui... Um cilindro. Tá vendo? Ele vai adicionar aqui, porque o meu cursor tá aqui. Então, se eu apertar Shift C. Certo? Apertando Shift C, ele vem... Pro centro da minha grid aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mesmo o objeto lá tendo selecionado. O cursor vem pra cá. Tá bom? Então, o Shift C, ele faz esse posicionamento... Aqui do... Do cursor 3D no centro da grade aqui, ó. Do grid, ó. Tá vendo? Entre as... As linhas verde e vermelha, tá? Os eixos, tá? Então, ele vai ali pro centro, ali. Tá bom? O nosso próximo comando é o comando... Shift D, né? O Shift D, o que que o Shift D faz, pessoal? O Shift D, ele duplica um objeto. Tá vendo? Seleciona um objeto. Shift D, Z. Tá vendo? Escolhi. Dupliquei em Z. Dupliquei em Z. Tá vendo? Ele faz essa... Essa... Duplicata do objeto. Tá bom? Então, deixa eu só dar uma rotacionada nele aqui. Rx 90. Não. R 180. Aí, 180 ele... Ficou em pé. Tá vendo? Então, o... Shift D, ele faz esse processo de... Cópia. Tá bom? Então, reparem aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Cone. Certo? É o nome do primeiro. E quando eu dupliquei, fica aqui, ó. Cone 001. Né? Se você não trocar o nome, ele vai adicionando nessa sequência assim, tá? Depois 002 e assim por diante. Tá bom? Então, nosso próximo... Deixa eu tirar a seleção. Nosso próximo comando é o Shift S. O que que ele faz? Ele faz... É... Abre o menu Snap. Tá? O Snap, pessoal. Ele é uma espécie de... Ima, né? Que vai fazer... Deixa eu selecionar aqui. Por exemplo. O objeto. Shift S. Aí, eu vou botar aqui, ó. Seleção. Né? Eu selecionei o cone. Para o grid. Para o cursor. Tá vendo? Para o cursor F7. Para o cursor selecionado. Para o centro. Para o grid. Ou para o ponto ativo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para o grid. Então, o que que ele fez? Na verdade. Ele fez isso aqui, ó. Ele deixou o cone... Colado... Cadê? Colado... Ah, tá aqui. Desse lado aqui. Colado na grade, né? Então, repara que se eu quiser movimentar ele agora. Eu... Ele vai... Ele vai estar se movimentando colado na grade. Ó. Shift S. Para a grade. E não vai porque eu já tinha feito antes, né? Então, ele vai oferecer uma certa resistência para movimentar. Tirando a movimentação livre, né? Que ele vai fazer sair daquele lugar ali. Tá bom? Então, o Shift S, ele faz esse ativo menu Snap. Onde você pode mandar o cursor para outros locais. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Estamos quase acabando, pessoal. Tá? Vamos aqui agora abrir os modos de visão. Certo? Para finalizar aqui. Então, vamos lá. O modo de visão são, pessoal. No teclado numérico de vocês aí. São... 1. Certo? O botão 1, ele ativa... Deixa eu só ajeitar o fone aqui. Talvez faça um barulhinho aí. O botão 1, ele ativa... A visão lateral. Tá? Frontal. Os principais são... É 1, 3 e 7. Tá bom? Então, ó. O botão 3, no seu teclado numérico. Faz a visão... Deixa eu só ajeitar o fone aqui, pessoal. Que começou a incomodar aqui. Vamos lá. Talvez faça um pouquinho de barulho aí. Vamos lá. Tá? O número 3, ele é... A vista lateral. 7. É a vista do topo, né? A vista de cima. Tá? O... Caramba, pessoal. O fone aqui... Tá incomodando aqui um pouco agora. Talvez faça barulho aí, gente. Vamos ver se vai agora. Tá? É... Então, vamos lá. O 7 é a vista do topo, né? Vista de cima. O 0 é a vista da câmera. Tá bom? É a vista... A câmera vai focar em uma determinada parte. O 5 é a visão de perspectiva. Tá vendo? Aqui em cima, você vai ver a perspectiva ortográfica, ortogonal. Tá bom? Então, ó... A diferença é o quê? Que na visão de perspectiva, você tem uma noção mais de fundo. Tá vendo? Então, ó... De um lado, você vê ele assim... Aqui a ponta aqui, ó... Tá vendo? Você tem uma noção de fundo, de profundidade, ó... Tá vendo? Quando eu aperto o 5, ó... Tá vendo? Ele muda essa... Essa perspectiva pra mim. Tá bom? É... Os principais modos de visão são esses aí, tá, pessoal? E tem também aqui, ó... Ctrl 7, né... É a visão de baixo do objeto. Tá vendo? Ele vem pra visão de baixo. Tá bom? Ctrl 1... É a visão de... De costas, né? Ó... 1 é a visão de frente. Ctrl 1, visão de costas. Né? E... O Ctrl 3... Ele é uma... Ó... O 3... Ele vem a visão de lado. Ctrl 3 do outro lado. Tá? 1... Então, pessoal... É... Esses são os principais ferramentas, tá? Pra gente... Tá usando o trabalho aí. Tá bom? São as principais ferramentas. Então... É... Eu vou estar deixando esse material pra vocês aí. Pra download. Tá? Pra que você imprima aí. É... É... E possa estudar livremente. Tá bom? Então... Eu vou estar deixando esse material. Esse material escrito, pessoal... Ele tá... Sobre... É... Licença Creative Commons PY. Tá? Ou a Creative Commons. Eu ainda não decidi qual vou deixar. Tá bom? É... Que nada mais é o que, pessoal? Essas licenças são licenças de criação. Na verdade, livre, né? Tá? É... Depois que você der... Faça uma pesquisa aí. Sobre... É... Essas licenças. Tá bom? Você... Pra você saber o que que faz cada licença. Tá bom? Porque... É... Só uma questão mesmo de... 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 De segurança. Tá bom? Mas não se preocupem, não. Você pode... Pode modificar. Pode compartilhar. Pode distribuir. Não tem problema, não. Tá bom? É... Você só precisa dar os devidos créditos ao autor. Assim como qualquer obra. Tá bom? Então... É... Tá aí. Isso aqui é um... É um... Projeto aleatório, né? Reparem que tem vários objetos aqui. É... Objetos aleatórios mesmo, né? Que isso aqui vai ser um projeto futuramente, né? Tudo começa assim. A partir do zero. Com coisas simples. Tá? E... Futuramente nós vamos ajeitando cada coisa. Tá? É... Então... Vejo você... Eu vou dar encerrada essa aula por aqui. Tá bom? É... É... Um forte abraço. Vejo vocês na próxima aula. Tá bom? Se você gostou do vídeo... É... Dê um joinha. Se você não gostou... É... Comente aí nos comentários aí. Deixe seu comentário. Uma crítica construtiva será muito bem-vinda. Tá bom? E se você achar... Algum desses comandos não funcionou, pessoal... É... Devido a função. Repare que eu estou usando a versão 2.70. Tá bom? É a primeira versão desde o lançamento das novas modificações aí... Do visual. Tá bom? Já está na versão aí... É... Se não me falha a memória... 2.74... É... 2.75... Alguma coisa assim. Já está assim já. Tá, gente? No 2.74. Se não me falha a memória. Tá bom? É... 2.70. Tá bom, gente? Então... Essa é a versão do Blender que eu estou usando aqui. Tá? É a versão 2.70. Então... Alguns desses comandos funcionam... Muitos a partir da versão 2.49. Tá? Deixa eu botar aqui de... Aí. Tá? 2.49. Eu vou deixar ele assim mesmo, só para você ver. Tá bom? É... Deixa eu botar ele assim. Então... Deixa eu botar aqui. RX90. Aí. Tá bom? Então... Eu estou usando a versão 2.70 do Blender. Tá? Mesmo que já tenha a versão 2.74... 75... Essa é a versão que eu acho bastante confortável. Tá bom? Então... Tudo que você fez aqui, você vai fazer em qualquer versão. Menos as anteriores. Então... Alguns desses comandos... Podem não funcionar... É... Abaixo da versão 2.68. Tá bom? 2.68... Algumas coisas... Daí para baixo já não vai funcionar algumas coisas. Tá bom? Então... É... Vou ficar por aqui. Vejo vocês na próxima aula. E... Um forte abraço. Foi! Obrigado.